Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo Então, velho, arrebenta o botão de gostei E, bom, galerinha, o casamento eu não coloquei muita gente Porque, velho, ultimamente eles estão muito fracos nos gostei, velho Sério, tipo, quando a gente pegava, sei lá, 15 mil A gente tá pegando, sei lá, 6, 5 mil, tá ligado? Então, galerinha, meu, deixa o like se você quer participar aqui da série e tudo mais, velho Porque senão não vai rolar, tá ligado? Porque eles não estão deixando o like nos vídeos Então, meu, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal e ativa o sininho também, beleza, galera? Então é isso aí, eu conto com a conversa de todo mundo aí embaixo, beleza? E é nóis, valeu, falou e tchau! Ai, sério que eu tô atrasado pra minha própria festa de casamento? Ai, eu espero que todo mundo esteja se divertindo já Tá tudo bem, deixa eu ver aqui Ah, tá bastante gente aqui já Ó, peraí Quem que é aquele cara que tá tocando música? Ai, meu Deus do céu Tio Sasuke! O quê? Você sabe que não tem ninguém dançando, né? E daí? Ai, você acha que você é o DJ da festa? Lógico Ai, meu Deus do céu Peraí, vamos dançar, vamos dançar, vamos lá Vem Por que que o Orochimaru e o Shikamaru tá ali embaixo? Eles desmaiaram de tanto beber Ai, meu Deus do céu Alguém coloca uma coleira neles, por favor Deixa eu tentar Salva eles, o Sasuke Calma Se alguém me ajudasse também, né? Ai, eu vou te ajudar aqui Ai, meu Deus do céu Ai, esses ninjas Nunca saem Aí quando saem faz essas coisas Ai, meu Deus do céu Nossa, é impossível Eles tão fugindo, peraí Deixa eu tentar Ainda bem que eles são ninjas, né? Imagina se eles fossem pessoas normais Não vai Eles não saem mesmo com o meu... Não dá Calma Ai, meu Deus do céu Ah, lá vem meu pai Agora, seu pai, agora Tio Sasuke, vem aqui Vem aqui em cima da casa Cadê, cadê você? Aqui Cadê o resto do pessoal? É que, como eu posso dizer A festa começou ontem à noite E já tá até agora Tu chegou só agora Eu não ia trazer pra minha festa de casamento? Sim Ai, meu Deus Eu não vou morrer, meu Deus do céu Cadê a sarada? Falando nisso, cadê a sarada, né? Sarada! Cadê ela? Sarada! Ai, meu Deus do céu Só falta Aonde que ela tá? Eu... Eu vi a última vez que ela tava vindo pra cá Se arrumando Ai, meu Deus do céu Só falta, viu? Sarada! Tá, tudo bem Vai buscar ela então Tu Sasuke Eu vou ficar por aqui, tá bom? Vou buscar Mas dá ordem no seu pai Seu pai, se ele ficar sozinho Você sabe como é que ele é, né? Ai, eu lembro Quando eu era criança Ele chegou bêbado em casa um dia, né? Vai pra lá Arruma eles, vai Ai, tá bom, tá bom Ai, meu Deus do céu Tá, vai buscar ela Ai, meu Deus Ai, eu tenho que colocar ordem nesse pessoal Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu, viu? Mas falta bastante gente Por que minha mãe tá ali sozinha também? Ai, meu Deus do céu Não, 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 não Cadê ele? Eu já te vi, Kawaki Vem aqui Vem Vem aqui Cadê você? Por que você está fazendo aqui? Eles não podem te ver aqui O que foi? Você acha que eu vim aqui te homenagear? Kawaki Mas nem para você estar com essa aparência Ela pode estar disfarçado Você acha mesmo que eu vim aqui para te homenagear? Kawaki E tudo o que você tinha me falado Sobre estar arrependido de ter uma nova chance E tudo aquilo que você conversou comigo Ah, é verdade Aquilo que eu falei, né? Mas como eu falei, você tem um ponto fraco Seu sentimento Eu nunca Mas nunca Ia ficar do seu lado Desde o começo, na verdade A minha opção era que Você derrotasse esse mestre que me mandava em mim Seu maldito Como você pode Eu tudo o que eu queria E você me libertou Cuidado Gente, cuidado Kawaki está aqui Não, 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 não Não, não Ah, seus malditos Não, não Cuidado Se acertando o Kazekage Meu Deus A minha mãe está aqui Está todo mundo aqui Meu Deus do céu Para Para, Kawaki Para, Kawaki Como você pode fazer isso? Como você pode fazer isso? Eu confiei em você Quando ninguém mais confiou E agora você faz isso comigo? Enquanto eu estava Eu estava Ah, você acha mesmo que agora esses raios conseguem me derrotar? Ah, então você está mais forte, então Eu treinei o tempo que eu estava aqui Todo esse tempo eu fiquei treinando Estudando suas técnicas de batalha Seu maldito E agora Por a gente ter derrotado o Boboxique Não existia nenhuma pedra no meu caminho A não ser Você Que tipo de júdice é esse que deixa o meu corpo mais pesado? Cadê ele? Cadê ele? Cadê você? Mas agora eu vou fazer uma coisa O que? Não, ó Na minha prova A prova do meu Da minha existência Das coisas que eu faço Eu vou fazer uma coisa O que você vai fazer? O que? Bom Primeiramente Olha isso aqui, ó Seu tio Sasuke vai ficar muito feio Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não Como você pode fazer isso com a Tia Sakura? Eu não vou... Sua mãe? Sua mãe? Não Sua mãe? Sua mãe? Sua mãe? Olha, olha Você pode fazer isso Cadê o seu... Cadê o seu pai? Estou procurando agora onde está o seu pai Cadê esse ingretino? Já se escapou, é? Cadê ele? Está aqui Está aqui Está aqui Você não vai fazer nada com o meu pai Você não vai fazer nada com o meu pai Ah, eu vou Ah, eu vou Estou chegando Eu estou muito longe Estou muito veloz agora Mais veloz do que nunca O que você vai fazer, Kawaki? Para, Kawaki O seu pai? O seu pai? Não, não Para, para, para O seu pai? Ele será meu Seu pai Para, Kawaki Não faça isso Não faça isso Ah, é o que eu vou fazer agora Eu vou mandar ele para outra dimensão Não, 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 não Não faça nada Com a minha família, Kawaki Para, 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 não Baruto Não, não Sei lá, eu sou a boca Eu não quero ouvir nenhuma palavra sua Seu idiota Não, não, não Não faz nada com o meu pai Por favor, Kawaki, para Para, 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 para Para Sétimo, Hokage Eu vou com você Para um lugar muito melhor que aqui, tá? Você vai sentir tão à vontade Que vai preferir morrer Já volto! Não! Onde ele foi? Meu pai? Todo mundo? Ele estragou a minha festa de casamento A minha mãe? Todo mundo? Eu não vou perdoar esse cara Eu não vou perdoar esse cara Eu não vou perdoar esse cara Ele levou meu pai Ele levou meu pai Eu não vou perdoar esse cara Eu não vou perdoar esse cara Ele estragou a festa do meu casamento Ele machucou a minha... Vamos dançar! Uhuuu! Dançando! O que aconteceu aqui? Tio Sasuke! O Sasuke! Sakura! Tio Sasuke! O que aconteceu? O Kawaki veio até aqui E atacou a gente Ele machucou a Sakura? Sim! Olha a minha mãe como tá ali Olha ali Ali! Onde? Não, 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 não! Hinata! 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 Daqui a pouco ela deve se recuperar já Ah, não! Tio Sasuke O que aconteceu? Ele levou meu pai junto com ele, não sei porque Não sei porque ele levou meu pai junto com ele Ele levou o Naruto? Levou, eu não sei o que fazer agora Tio Sasuke Ele estragou a minha festa de casamento Kawaki Eu tinha perdoado ele por tudo que ele fez Como ele pôde me trair assim do nada Como ele pôde? Eu falei que não era pra confiar nele! Falei! 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 Seu Sasuke Eu vou ir atrás dele pra acabar com ele de uma vez por todas Eu vou atrás dele também Então vamos junto que eu vou acabar com ele de uma vez por todas Vamos logo! Tô furioso com isso Eu vou acabar com a vida desse cara Não vou deixar esse cara vivo! Não posso deixar esse cara vivo! Eu vou acabar com ele Nem eu Eu vou destruir a vida dele Eu vou acabar com ele de uma vez por todas Eu vou acabar com ele de uma vez por todas